A chuva com rajadas de vento durou pouco mais de uma hora e deixou estragos. Por pouco, um motociclista não foi arrastado. Quatro homens salvaram o condutor da moto. Árvores caíram. Redes de energia elétrica explodiram. O temporal também atingiu o terminal urbano do transporte coletivo. Passageiros ficaram ilhados. Um carro foi arrastado pela forte enxurrada. Outros ficaram praticamente debaixo d'água. O principal ponto de alagamento foi na avenida Amazilio Lino, na Vila Góes, bem na divisa com o setor central de Anápolis. As imagens são impressionantes e mostram o transbordamento do córrego das Antas. Toda vez que chove forte, é alagamento na certa nessa região de Anápolis. Os comerciantes até construíram barreiras de cimento, mas não foi suficiente para evitar que a água entrasse aqui nessa oficina. Veja só, a altura da enxurrada chegou aqui, até essa altura da TV, muitos equipamentos eletroeletrônicos ficaram debaixo d'água. A água invadiu este sacolão. Frutas e verduras ficaram no meio da lama. O trânsito precisou ser controlado pelos fiscais da CMTT. Máquinas da prefeitura limpavam a lama do asfalto. A água da chuva invadiu também essa loja distribuidora de produtos de pet shop. Veja só aonde a água chegou. Pura lama. Muitos produtos se perderam aqui. Já dá para calcular o tamanho do prejuízo, Vitória? Ah, foi uns 50 mil, né? O prejuízo que a gente perdeu. O sabão, perdeu o shampoo, né? Os osso que ficavam no chão, perdeu tudo também. Então, documento que a gente tinha de mercado, perdeu tudo. A chuva foi bem rápida, mas a água veio com muita intensidade, né? Força. Veio com muita força, né? E aí foi entrando e derrubou tudo, sujou tudo. Vocês tentaram ainda impedir que a água entrasse? A gente colocou uma placa de metal ali, né? Para bloquear a entrada, mas mesmo assim não surgiu o efeito, não. Vou mostrar aqui agora. Veja só. O pessoal está tentando ajudar a tirar essa enxurrada daqui. E toda vez que chove forte aqui, nessa parte baixa da cidade, sempre acontece isso? Sempre acontece isso e tem vezes que é pior ainda. É triste, né? Ver o trabalho de vocês, esse prejuízo, tudo por causa dessa enxurrada, dessa chuva forte, né? É um prejuízo muito grande, né? Muito tempo de serviço, muita mercadoria feita para chegar a chuva e a gente perder tudo, né?